Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes, remindo o tempo, porque o tempo é precioso, gravando mais um vídeo das minhas experiências no Evangelho, compartilhando com vocês coisas grandíssimas da obra de Deus. Queridos e amados irmãos, com muito prazer eu quero falar mais uma vez de uma reunião que nós tivemos em São Paulo na sede mundial, na IPDA. E essa experiência eu quero compartilhar com vocês. Vocês que são membros da igreja, que gostam de criticar presbítero, obreiro, vocês que nunca dormiram na cama de um presbítero, vocês que nunca compartilharam, não foram esposos de um presbítero, não conhecem a labuta e o esforço de um obreiro, fiquem com boca fechada, pelo amor de Deus. Alguns dizem assim, mas eu teria saído cedo, eu não teria aguentado. Tudo que se aguentou e que se suportou e que se fazia, se fazia por amor a Cristo, por amor à obra, crendo e acreditando na salvação e na chamada. Tudo que se fez foi por amar a Cristo em primeiro lugar. Se fosse humanamente falando, não suportaríamos, e por homens e mulheres também não teríamos feito a metade, nem eu e nem os outros presbíteros abnegados. Mas nós estávamos a certa feita em uma reunião na sede mundial, meus irmãos. E eu falo aqui, muita gente não quer que toque no missionário Davi Miranda, não quer que toque em lido nenhum. Em Deus essas pessoas são idólatras, podem humilhar os obreiros, massacrar todo mundo mesmo, mas não pode tocar nesses santos desses membros. Ora, meus irmãos, muito respeito a pessoa dele pelo que ele fez e tudo, mas as coisas erradas que massacrou tem que ser comentado. E eu comento para que pessoas não corram no erro que nós, um dia por amor à chamada, sofremos e suportamos para que as pessoas de hoje em dia não sejam enganadas de forma alguma. Isso não é Deus que exige de você, isso é os homens que estão te oprimindo. O que eu faço? Procure um ministério diferente, procure um lugar para congregar. Homem nenhum tem o direito de te massacrar, irmão, e de judiar de você, da tua família, em nome da fé ou da palavra, porque Cristo não exige isso de ninguém. Nós estávamos a certa feita em uma reunião na sede mundial, aquelas reuniões intermináveis, cansativas, a gente já fazia 22 horas de ônibus, porque os regionais não ganhavam passagem aérea, cansado, sofrendo, não tinha quase lugar para tomar um banho, não tinha muitas vezes dinheiro para pagar um hotel ali próximo à Praça da Sé, e então ficávamos ali às vezes suados, às vezes numa situação ridícula até, passando por uma situação constrangedora, já meio que fedendo, você sabe como é que é, vocês que conhecem sabem que eu estou falando a verdade, e eu não estou aqui para pressionar alguém, eu estou falando o que tem que ser falado, doa quem doer, eu sinto muito se esses pastores vivem no luxo, nas mansões deles, descendo de helicóptero em cima da igreja, de avião, a família dele entrando de carro blindado, só carrões de alto nível, de alto valor, e não tem misericórdia do sofrimento dos obreiros, irmãos, daquilo que eles passam, então eu vou falar, seja Davi Miranda, seja o Hélio Bezerra, seja quem for, seja Adhemar, Sérgio Sora, seja Alexandre da Roça, seja quem for, se você está agindo assim com seus obreiros, você tem que mudar de vida, e o pior é que essas pessoas abrem ministério, mas a mentalidade é a mesma, sai dessas igrejas, como a Deus e a Amor e a Assembleia, e repete as mesmas atrocidades, massacrando, demitindo o obreiro, fazendo o obreiro sofrer, dando meta de alma, de dinheiro para o obreiro, às vezes o obreiro está na cidade ruim, tem que gerar almas e dinheiro, de um lugar onde nem tem condições, a cidade é só pessoas pobres, a renda da cidade é mínima, e eles estão lá exigindo cota de alma, cota de dinheiro, olha meus irmãos, tem muita experiência com Deus, para falar a respeito da obra, e aquela reunião interminável, começava a uma da tarde, duas, e se estendia cinco, seis horas da tarde, não tinha respeito com os obreiros, exigindo a presença, tinha que estar em tudo aquele, para lotar aquelas concentrações, para aqueles, para os líderes pregar de igreja cheia, porque aqueles líderes, tipo missionários, filho dele, não pregam para pouca gente, Zé de Soares na época, não pregava para pouca gente, hoje ele prega, são muito espertos a gente, mas enfim, não são que nem a gente, eu se tiver que pregar para dez pessoas, eu prego, já preguei muito, nos dias atuais, sem microfone, numa mesa, não escolho plataforma, não escolho lugar, não escolho grupo, nem quantidade, Deus é Deus, e precisa ser louvado, e as pessoas precisam ouvir o evangelho, mas voltando a reunião, cansativa e interminável irmãos, e quantas vezes, colegas meus aqui do Rio Grande do Sul, presbíteros, que eu conheci, homens de Deus, abnegados, sofridos, 55, 60, 70 anos, naquelas filas intermináveis, para esperar alguma coisa, porque sempre tinha uma novidade, eles eram espertos, malandros, prometiam contar novidades, e segurava, até a última reunião do domingo, e explorando o físico da gente, tudo que podia, e na última reunião de domingo, te contar alguma coisa, às vezes nós ficávamos lá, não era nada, era qualquer frescura, qualquer coisa, me perdoe a expressão, qualquer, qualquer continho de fada, para a gente ficar lá, esperando tudo aquele tempo, e eu vi irmãos, a minha experiência, que eu quero compartilhar com vocês, é um amigo meu, um colega meu, 60 anos, ele sofria de hipertensão, e qual o obreiro que trabalhou dessas igrejas, de Assembleia de Deus e Amor, que hoje não traz um prejuízo físico, que nem eu mesmo, eu tenho 47 anos, e eu tenho sérios problemas de saúde, que eu não comento, porque a minha vida, eu não sou chorão, de vir chorar no YouTube, pedir, pedir um carro, uma caminhonete, pedir uma casa, dizer que não tenho carro, Deus sabe de tudo na minha vida, se um dia Deus quer usar alguém, para me dar alguma coisa, ele vai usar, alguém olhando na minha face, tem que sentir, se eu mereço alguma coisa, se eu tenho necessidade de alguma coisa, agora, nunca fui obreiro, de ficar mendigando, pedindo, porque tem coisas que tu ganha, que acaba, tu tendo que dar algo em troca, e se alguém quer me dar alguma coisa, eu não posso vender o que eu ganhei, se alguém quer me abençoar, eu não posso mudar a mensagem com você, que vai me abençoar, então essa é a realidade, é duro na queda o negócio, irmãos, e aquele presbito não tinha água, não podia sair da fila, não podia sair dali, daquela reunião, porque os erros do missionário, e o missionário estava falando, e eu fiquei impressionado, que ele dizia, presbito Levi, irmão Levi, eu preciso tomar meu comprimido, rapaz, e ele tinha me dito isso, cinco horas, e ele já estava atrasado, horas ali, cansado, e aquilo era cinco horas, quando ele falou, e seis horas, a reunião se estendendo, e ele pegou, e engoliu a seco, essa é a experiência, de vocês, irmão, não pode ficar, eu sei que aqui, quando eu digo vocês, não me levem a mal, vocês no sentido de englobar tudo, mas não é com maldade que eu falo, é meu jeito de me expressar, muitos de vocês, são bênçãos de Deus, mas tem outros, que não sabe nada de obreiro, não sabe nada de sofrimento, quer ver obreiro, lascado, de chinelo, sem nada, andando a pé, fazendo por fé, porque não tem, cuidado irmãos, não é você que faz, então é fácil dizer, eu sou contra obreiro, charlatão, e obreiro que se vende, mas eu acho digno, e acho lindo, eu estava falando com a minha família ontem à noite, obreiro que merece, merece ser abençoado, merece ser honrado, pela igreja, por Deus, sempre será honrado, e merece ser admirado, porque tem um testemunho de fé inabalável, então esses obreiros, eles merecem, como diz a Bíblia, duplicada honra, e onde é que está essa duplicada honra, aquele que milita, e aquele que trabalha na obra, e na palavra, ele deve ser, deve ser dar a ele, duplicada honra, então eu fico, acho engraçado, às vezes entra alguém aqui no meu canal, e mexe, e fala, não conhece minha vida rapaz, cuidado, eu nunca fui de amaldiçoar ninguém, você não me conhece, e se você está mexendo com alguém, que está no coração de Deus, ah, então você é o bombuzinho de Deus, não, não sou especialzinho de Deus, não sou bonzinho nem nada, mas cuidado, você pode, você conhece o testemunho, a pessoa, você pode tocar mesmo, fala, porque nós podemos julgar assim, segundo a reta justiça e a palavra, mas não toque em quem verdadeiramente tem, uma história com Deus, de fidelidade, então tem que cuidar, aí tem que ter muito cuidado, ah, mas você está dizendo isso, mas o missionário, você conhece a vida do missionário, você conhece a vida dos líderes da igreja, você conhece do culto que você vê, mas na vida real, na vida diária, melhor dizendo, na realidade, são pessoas que desfrutam e usufruem, de milhões de reais, nunca souberam o que é uma luta, viveram comendo em restaurantes de alto escalão, andando em coleção de carro, importados, seis e oito cilindros, um dia eu vou abrir a minha boca mesmo, para vacinar tudo, mas eu estou tendo muita educação, então, para com esse papo, aí eu gravei alguns vídeos aqui, uma irmã, com muito carinho, quero expressar para ti, irmão, quero me dirigir a você, você disse, será que ele foi para o céu? Ô irmã, não cabe a nós dizer, quem vai para o céu é quem deixa de ir, eu não sei se eu vou entrar no céu, eu estou me esforçando, mas que a senhora tem razão em partes, tem, que aquele dia será um dia de grande surpresa, eu me lembro de um hino dos gaúchos que louvavam a Deus, do Antônio Arino, quando nós nos convertemos, há muitos anos lá em casa, há 35, 40 anos atrás, quando meus primeiros irmãos da Deus é Amor se converteram, isso tem 40 anos para mais, eles tinham um disco, bolachão antigo, sabe o que é bolachão, aquele LP, o discão, e os gaúchos louvam a Deus, e o Antônio Arino tinha uma canção lindíssima daquela época, que é muito desastreio careta, que era as três surpresas, então tem surpresa que naquele dia que você vai encontrar, você acha que vai encontrar o Davi Miranda, que você sabe, honradíssimo, e pode encontrar, você acha que vai encontrar aí os líderes, digamos que o Gunnar Vingo, Daniel Berg, o John Wesley, e tantos outros, e de repente você pode não encontrar, e você pode encontrar aquela irmãzinha humilde, que ia de chinelo para a igreja, aquela do circo de oração, aquela que ninguém dava nada, então vai ter muita surpresa naquele dia, meus queridos, aí uma pessoa comentou no rodapé do meu filho, mas veja o que ele fez, e quantas almas ganhou, ei, escuta, isso não interessa diante de Deus, o que o apóstolo São Paulo diz, eu vou lutando, e me esforçando, para que ganhando muitos e milhares, eu não venha perder a minha própria, e esse negócio de maldade com o obreiro, de ódio, de raiva, tem muita coisa no campo espiritual, e que olha, meu irmão, temos que ter cuidado, para não perdermos sim a nossa salvação, então eu não estou aqui dizendo que, Davi Miranda foi salvo ou não foi salvo, Gunnar Vingo foi salvo ou não faz salvo, Daniel Berg, eu estou dizendo que o dia de Cristo é um dia de grande surpresa, aquela pessoa que você julga que possa estar lá, pode não estar, e aquelas pessoas que você julgava que não estariam, pode estar, não estou falando no sentido de pecado, que agora já vai vir os liberais, oh, o pastor Levi foi legal com nós, ele abriu um parênteses, é, naquele dia lá vai ter muito cara casado com a primeira esposa, aí vem a Cis Karnal, que viveu a vida toda com a esposa, mas não foi salvo, e de repente eu divorciado com a segunda, terceira, que amo todo mundo, porque eu não sei porque depois que a pessoa divorcia e casa de novo, ele fica, ele ama todo mundo, parece que vira um, muda, fica mais amoroso, cuidado irmãos, não é sobre isso que eu estou falando da surpresa, eu estou falando de pessoas que você julgava que ia estar, e de repente você não vai encontrar, de repente aquela pessoa que você dizia, puxa, aquele membro da igreja que você achava que não ia estar, você vai encontrar lá no céu, tá certo? Então fica aí mais uma experiência para vocês, comente, compartilhe, ajude o canal, vamos chegar nesse final de ano, até o final desse mês de dezembro, acredito que 10 mil inscritos para mais, e a nossa meta para 2020, você está atrás de inscritos? Não, não estou atrás de inscritos, mas estou atrás de pessoas que ouçam o verdadeiro evangelho, querem massa, se Deus me mandar 2 milhões de pessoas aqui, eu vou dar glória a Deus, se você quer ganhar alguma coisa do YouTube, olha, se Deus tiver para mim, eu quero, eu não sou hipócrita, e nunca fui hipócrita, e nunca escondi nada aqui no canal, eu não sou essas pessoas que ficam fazendo, pedichando, pedindo, que nem um pedinte, desmola no canal, e depois se envergonha daquilo, eu nunca mudei meu sermão, nunca disse que não ganharia, ou que ganharia, eu, a minha vida é um livro aberto, irmão, e eu não devo satisfação a ninguém, nem os inscritos no sentido daquilo que diz respeito à minha vida, porque eu tenho sido sincero e transparente o máximo possível, então, eu já me cuido antes para não receber conversa depois, tá certo, meus queridos? Então, compartilhe e ajude, e vamos rumo a cinquenta, cem mil inscritos, tá certo, meus irmãos? Falou com vocês o pastor Levi Longaray, compartilhe aí, o que você acha do irmão tomando comprimido a seco, porque não podia se levantar da reunião e sair da reunião? Ah, não podia, você está, errado nada, vocês estão por fora, vocês não conhecem a IPDA como eu conheci por dentro, alguns de vocês conhecem, mas membro, membro não participa de reunião, e nas reuniões do escalão dos presbíteros, nem os obreiros da baixa chegavam, você entende? Não poderia sair de forma alguma, por isso que ele engoliu comprimido a seco, né, não podia ir para o hotel descansar, nada, tinha que permanecer, então, meus irmãos, comente e compartilhe e ajude o nosso canal, fique com Deus, até o próximo vídeo.